Giovanni, é hora de gravar o vídeo. Opa! Fala galera! Hoje o Flash Review é da Caloi Elite Carbon Sport 2020. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal da Flash Bike, ative o sininho para ficar por dentro das novidades e curta o vídeo. E se gostou, compartilhe com seu amigo, ok? Então vamos começar para essa linda bicicleta Caloi Elite Carbon Sport 2020. Vamos passar um geral primeiro no quadro. Eu gosto de mostrar primeiro o quadro, porque ele ficou extremamente bonito. É difícil ter bike feia aqui na Flash Bike. Essa aqui está excepcionalmente bonita. O quadro agora está todo vermelho. O grafismo que vem escrito Caloi também está vermelho. Ficou bem legal a escrita da bicicleta. A relação dela, agora vamos passar para a relação. Está com um conjunto de 12 velocidades SRAM NX, com um cassete 11x50 dentes e com um câmbio traseiro SRAM NX. compatível também com esse cassete. O pé de vela é SRAM NX com uma coroa de 32 dentes, beleza? Na frente da bicicleta, a gente tem a suspensão RockShox Recon com trava no guidão. É uma suspensão a ar da RockShox. Ela também tem uma leitura bacana de terreno. Interessante é você calibrar ela com o seu peso, com o peso do ciclista, que chama SAG. Para você ir de casa, então é importante você fazer o SAG da sua suspensão sempre que for pedalar. Ok? Aqui a gente tem os freios SRAM Level, também garantindo uma frenagem bem precisa, e os trocadores SRAM NX. O cockpit da bicicleta, ou seja, guidão, mesa e canote, são da marca FSA de alumínio, beleza gente? Aqui a gente tem o selim da Febre, é um selim também bem confortável, o comprimento dele é de 142 milímetros. O selim é bem subjetivo, você de casa é sempre bom testar, é sempre importante utilizar uma bermuda confortável e fazer um pedal bacana, beleza? O conforto é a prioridade. Aqui a gente tem também o pneu Continental Race King 2.2. Essa bike está bem legal e o custo-benefício dela é muito bom. Entre em contato com nossos vendedores da Flash Bike e saia de bike nova, ou acesse nosso site flashbike.com.br. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Até a próxima!